Música Linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista meu futuro em teu corpo E me ama como eu amo você Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Linda, conte a mim teu segredo Pro meu sonho Diga quem é você Livre Nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Linda Vem conquistar meu mundo Do que mais ninguém faz Liga, conte a mim teu segredo O meu sonho, diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama, tudo pode vencer Oh, linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Oh, vista meu futuro em teu corpo E me ama como eu amo você Oh, linda, conte a mim teu segredo O meu sonho, diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Lábios com sabor de hortelã Olhos com cor de céu, pele de maçã Sonho de mulher se descobriu Vive uma ilusão que ainda não sentiu Hum, hum, o primeiro amor chegou Uma nova luz brilhou Ela se encontrou nesse sonho meu Oh, tímida Um beijo tímido ao luar Mágica Me vestiu no sonho desse amor Lábios com sabor de hortelã Olhos com amor Olhos com cor de céu, pele de maçã Sonho de mulher Sonho de mulher se descobriu Mágica Vive uma ilusão que ainda não sentiu Hum, hum, o primeiro amor chegou Uma nova luz brilhou Uma nova luz brilhou Ela se encontrou nesse sonho meu Oh, 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 tímida Um beijo tímido ao luar Mágica A simples mágica de amar Se despiu da fantasia Se vestiu de amor Oh, 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 tímida Um beijo tímido ao luar Mágica A simples mágica de amar Se despiu da fantasia Me vestiu no sonho desse amor Oh, 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 tímida Um beijo tímido ao luar Mágica A simples mágica de amar Se despiu da fantasia Se despiu da fantasia Me vestiu no sonho desse amor Mágica A simples mágica de amar Se despiu da fantasia Me vestiu no sonho desse amor Mágica 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 Pois estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia pro meu coração Deixe saudade e nada mais Por que é que os corações não são iguais? Mas diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira me enganando Deixe saudade e nada mais Por que é que os corações não são iguais? Mas diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira te esperando O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agravo nessas fantasias pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia pro meu coração Deixe saudade e nada mais Por que é que os corações não são iguais? Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira me enganando Deixe saudade e nada mais Por que é que os corações não são iguais? Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira te esperando Deixe saudade e nada mais Por que é que os corações não são iguais? Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira me enganando Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira me enganando Amar é quando não dá mais pra disfarçar Tudo muda de valor Tudo faz lembrar você Amar é a lua ser a luz do seu olhar Luz que debruçou em mim Prata que caiu no mar Suspirar Suspirar Sem perceber Respirar o ar que é você Acordar sorrindo Ter o dia todo pra te ver O amor é o amor O amor é o furacão Surge no coração Sem ter licença pra entrar Tem destarte de desejos Um eclipse no final de um beijo O amor é estação É inverno é verão É como um raio de sol Que aquece e tira o medo De enfrentar os riscos sem pegar Amar é envelhecer querendo te abraçar Amar é envelhecer querendo te abraçar Dedilhar no violão A canção pra te minar Amar é envelhecer querendo te amar Amar é envelhecer querendo te amar Amar é envelhecer querendo te amar Sustis na velha Sem perceber, respirar o ar que é você Acordar sorrindo, ter o dia todo pra te ver O amor é um furacão, surge no coração Sem ter licença pra entrar, tempestade de descer Um beijo, um eclipse no final de um beijo O amor é estação, é inverno, é verão É como um raio de sol que aquece e tira o medo De enfrentar os riscos sem entregar O amor é um furacão, surge no coração Sem ter licença pra entrar, tempestade de desejos Um eclipse no final de um beijo O amor é estação, é inverno, é verão É como um raio de sol que aquece e tira o medo De enfrentar os riscos sem entregar Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do zero Sem reclamar O meu coração pirata Toma tudo pela frente Mas a alma adivinha O preço que cobram da gente E fica sozinha Levo a vida como eu quero Estou sempre com a razão Eu jamais me desespero Sou o trono do meu coração Ao espelho me disse Você não roubou Sou amante do sucesso Melhor eu mando, nunca peço Eu compro que a infância sonhou Se errar eu não confesso Eu sei bem, penso Eu nunca me dou Eu nunca me dou Quando a paixão não dá certo Já não há por que me culpar Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do zero Sem reclamar Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do nada Sem reclamar As pessoas se convencem De que a sorte me ajudou Mas plantei cada semente Que o meu coração desejou Ao espelho me disse Você não mudou Sou amante do sucesso Melhor eu mando, nunca peço Eu compro que a infância sonhou Se errar eu não me peço Eu sei bem quem eu sou E nunca me dou E nunca me dou Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do zero Sem reclamar Quando a paixão não dá certo Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do nada Sem reclamar Faço o que quero E sou sempre tua razão Eu jamais me desespero Sou dono do meu coração Ao espelho me disse Você não mudou Você não mudou Não mudou Não mudou Não mudou Não mudou Confessar Sem medo de mentir Que em você Encontrei inspiração Para escrever Você é Pessoa que nem eu Que sente amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer Te dou meu coração Queria dar o mundo No ar do meu sertão Seguindo no trem azul Toda vez Que for assobiar A cor do trem É da cor que alguém fizer E você sonhar Não faz mal Não ser compositor Sua amor Sua amor Valeu Eu empresto um verso Pra você Pra você dizer Só me dará prazer Se viajar Se viajar Contigo Se viajar Até nascer o sol Se viajar Se viajar Te dou meu coração Queria dar o mundo No ar do meu sertão Seguindo o trem azul Vai lembrar de um cara como eu Que sente amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer Só me dará prazer Se viajar contigo Até nascer o sol Seguindo no trem azul Te dou o meu coração Queria dar o mundo No ar do meu sertão Seguindo no trem azul Seguindo no trem azul Dona Desses traiçoeiros Sonhos Sempre verdadeiros Oh dona Desses animais Dona Dos seus ideais Pelas ruas onde andas Onde mandas Todos nós Somos sempre mensageiros Esperando tua voz Teus desejos Uma ordem Nada é nunca Nunca é não O que tens Essa certeza Dentro do teu coração Batei na porta Não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência Do teu curso de mulher Um olhar Me atira a cama Um beijo Me faz amar Não levanto Não me escondo Porque sei que és minha Dona 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 Desses traiçoeiros Sonhos Desses traiçoeiros Sempre verdadeiros Oh dona Desses animais Dona Dos seus Inferrais Não há pedra Em teu caminho Não há ondas No teu mar Não há vento Ou tempestade Que te impressam De voar Entre a cobra E o passarinho Entre a cobra E o gavião Ou teu ódio Ou teu carinho Nos carregam Pela mão É a moça Da cantiga A mulher Da clima Ação Umas vezes Nossa amiga Outras Nossa perdição O poder Que nos levanta A força Que nos faz Cair Qual de nós Ainda não sabe Que isso tudo Te faz Dona Dona Ainda não sabe Ainda não sabe Ainda não sabe Amém. Abre minha visão no jeito do amor Tocando o pé no chão alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer derruba as barreiras Para o amor não existem fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de enxergar Não vai embora Chamou minha atenção a força do amor Quer viver pra voar, durar para sempre Quer voar, navegar outros mares Dá um tempo sem se ver, mas não se separa A saudade vem, quando ver não tem volta Mesmo quando eu quis morrer Dizendo de você, você me fez falta Sei, não é questão de aceitar Sei, não sou mais um a negar A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá azar Volta pra casa Abriu minha visão no jeito do amor Tocando o pé no chão alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer derruba as barreiras Para o amor não existem fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de enxergar Não vai embora Sei, não é questão de aceitar Sim, não sou mais um a negar A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá azar Mas volta pra casa Ser, não é questão de aceitar E sim, não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá azar Mas volta pra casa Mas volta pra casa E assim, não há nada que eu possa fazer E assim, não há nada que eu possa fazer E assim, não há nada que eu possa fazer É como um vício Você vem me procurar Como faz desde o início Cada vez que quer voltar É como um cio No calor da minha cama Você jura que me ama E me pede pra ficar Logo agora que eu quase esqueci Que eu me acostumei A viver só Sempre só Não, de novo não Não quero abrir de novo as portas pra você Do meu coração Eu juro que não Não, de novo não Não vou deixar essa loucura me levar Morrer de paixão Eu juro que não É como um prêmio Pela minha devoção Você toma o meu carinho Pra vencer a solidão É como sempre Outra vez vai me deixar Um segundo de delírio Uma vida pra esperar Logo agora que eu quase esqueci Que eu me acostumei Que eu me acostumei A viver só Sempre só Não, de novo não Não, de novo não Não quero abrir de novo as portas pra você Do meu coração Eu juro que não Não, de novo não Não vou deixar essa loucura me levar Morrer de paixão Eu juro que não Eu juro que não É como um vício Uma forma de prisão Eu fui seu desde o início Me perdi nessa paixão Oh não Não, de novo não Não, não Não quero abrir de novo as portas pra você Do meu coração Eu juro que não Não, não Não, de novo não Não vou deixar essa loucura me levar Morrer de paixão Mais que a luz das estrelas Ah Eu queria ser mais que um amigo Mas porque não me entendi Quando fica deprimida Choro com você E me conta suas aventuras Os seus casos antigos Eu fico calado Finjo que não ligo Pra não te perder Se me olhar no rosto vai ver As tristes marcas no sorriso Baby Mais que a luz das estrelas Ah Meu universo é você Baby Ah Se eu puder Ter a chance Ter a chance Ah Eu juro todo o seu amor Merecer Merecer Tenho medo que talvez descubra E simplesmente me corte E simplesmente me corte Ou quem sabe a sorte Um sonho Um sonho Traz você pra mim Eu sei tudo sobre o seu passado E dos passos E dos passos errados Um amor maior É o meu presente É o meu presente Futuro é com você Se me olhar nos olhos vai ver Falar Falar é pouco pra quem quer mais Baby Baby Mais que a luz das estrelas Ah Meu universo é você Baby Ah Se eu puder Ter a chance Ah Eu juro todo o seu amor Merecer Merecer Se me olhar no rosto vai ver Se me olhar no rosto vai ver As tristes marcas no sorriso Baby Mais que a luz das estrelas Ah Meu universo é você Baby Ah Se eu puder Ter a chance Ter a chance Eu juro todo o seu amor Com toda a força em mim Eu juro todo o seu amor Merecer Baby Mais que a luz das estrelas Ah Meu universo é você Me Eu juro todo o seu amor Eu juro todo o seu amor Eu juro todo o seu amor ам A Boa Voz em Mar자가 Bala Nas Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.